. . Vem vindo de festa, meu c***! Você pinta isso todo mundo, cara? Vem, vem aqui. Vai, vai, vai! Faz a presa. Eu não sei o que é costume, quem sabe tudo. Ei. Eu não te amo, não vou falar de novo. Se caminhar pra cima do meu ponte vai ser barulho. Eu quero tomar roupa da p***. Fim. 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 F***, F***, F***! F***, F***! F***, F***, F***! F***, 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 F***! F***, 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 F***! F***, 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 F Solta ele, p***a! Solta! Se quiser saber meu nome, é de ignorar vaqueiro. Pode vir atrás. Segura! A CIDADE NO BRASIL